Por que a esquerda esconde a sua essência? Porque ela sabe que se ela mostrar a sua essência, ela afugenta o eleitor. Com toda razão, né? Com toda razão. Ladrão tem no mundo inteiro, gente. Tem ladrão no mundo inteiro. Agora, realmente, o Brasil é um caso sugênero. É o único lugar no mundo que tem fã-clube do ladrão. E um fã-clube bastante robusto, em termos não de quantidade de gente, mas de gente influente, importante, como eles gostam de se ver. Very important people, né? São os nossos vips. Meus caros, eu falei que o Lula só não tem gente do lado dele. Tem um clubinho todo, né? Olha só que linda essa imagem. Aí, ó, Cláudio. Onde que eu tô aqui, Cláudio? Nossa, não tem ninguém, Cláudio. Vim pegar os estranhos aqui, não tem ninguém, velho. Vocês estão lembrados? Que quando eu tomei pós... Tem ninguém, olha. A inflação estava 12%. Nós puxamos a inflação para quase 100%. Vocês estão lembrados? Que o Brasil tem uma dívida funda de 65%. Esse é o favoritíssimo do Datafolha para ganhar no primeiro turno. Hoje está circulando também imagem dele chegando no aeroporto de VCP, né? Como é que ele foi recebido quando ele resolveu a púlpia? favoritíssimo para ganhar no primeiro turno. Gente, aqui nós temos compromisso com a verdade. A gente critica muito os isentões, aquela turma meio amorfa, os traidores. Mas quando eles falam coisas corretas, a gente reconhece. A gente reconhece. De novo, meu negócio não é tribal. Eu tenho um candidato que não é o Moro para o Senado pelo Paraná. Mas o Moro gravou um videozinho tentando falar com um pouco mais de firmeza e a gente vai mostrar aqui porque ele tentou já, mas na época de eleição, a gente sabe que é interesse, a gente sabe. Chato isso, Moro. Por que você foi ser tão traidor? Agora não cola. Agora ninguém mais acredita. Nosso inimigo comum. Por que que é a volta do Bolsonaro? É isso. Os bolsonaristas. conto eu ou conto vocês? Conto eu, né? Até porque vocês estão sem voz aqui. Então tem que ser eu. Moro, os bolsonaristas e a direita em geral, eles vão votar no Paulo Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins. 2, 2, 2. Porque eles acham que você é traidor. É uma análise que eu estou fazendo. É uma análise. Então pode gravar esse vídeo. A gente mostra aqui. Mas não cola. Jamais. Isso é impossível. Eu decretei a prisão do Lula. Eu desmontei o esquema de corrupção do PT junto com as empreiteiras, como a Aldebrecht. A Aldebrecht tinha um departamento de propina e um dos principais clientes eram lá políticos vinculados ao partido dos trabalhadores. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer. Nós temos o mesmo adversário. Ele podia ter lembrado disso antes. Agora, quanto a escrever na pedra, eu lembro de algumas coisas que a gente escrevia na pedra também. Tipo, eu nunca vou ser candidato. Se eu for candidato, eu nunca vou concorrer contra o Bolsonaro. eu só vou me candidatar se for à presidência. A gente anotou muita coisa nas pedras, mas parece que era com um giz e a onda veio e levou tudo.